2021 chegou ao final e como vocês puderam acompanhar aqui no nosso canal toda a trajetória, eu sempre trouxe projetos de faça você mesmo, um mais top do que o outro. Por isso, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os top 5, que com certeza vale muito a pena ver de novo. Confiram aí! Sabe esses barris de chope que sempre acabam indo para o lixo? Nunca mais jogue fora, porque hoje eu vou ensinar um negócio bem legal para vocês reaproveitá-los. A primeira coisa, vamos retirar esse lacre de plástico, com uma faca mesmo. Agora, com o abridor, vou abrir a tampa. Esse que eu tenho aqui é bem prático, comprei em uma loja de utilidades e paguei 20 reais. É só prender e ir girando. Prontinho! Aqui dentro encontramos um objeto que eu não sei bem para o que serve. Se alguém souber, deixe aqui nos comentários. Com uma tinta spray preto fosco, vou pintar esse barril e pintar também um puxador de gaveta velho que tenho aqui. Já a tampa do barril que retiramos, vamos pintar de cobre. Deixei secar e com a tinta bronze, eu dei algumas borrifadas na parte de baixo do nosso barril. Dando esse efeito de degradê. Vamos fixar o puxador na tampa, só que do lado oposto. E desse barril que consequentemente iria para o lixo, transformei em uma linda lixeira. Que super combinou com esse kit para banheiro reciclado que eu já ensinei aqui no canal para vocês. Quem não viu, vou deixar no final para vocês conferirem. Agora, nesse próximo vídeo, vou dar uma dica de ouro para vocês. De como limpar um vaso sanitário muito encardido, sem usar nenhum produto químico. Se você está cansado de gastar dinheiro e não consegue solucionar o problema, então pegue essa dica. A primeira coisa, por questão de higiene, coloque uma luva. E o único material que eu vou utilizar é uma lixa d'água de grão 120. Vou retirar um pouco da água que fica no fundo do vaso e começar a lixar. Percebam que a sujeira já vai soltando. É só lixar bem. Olha só a diferença que já deu nessa parte onde a água fica parada. Lixe todo o vaso. E pronto o vaso novo de novo. Nesse vídeo, vou mostrar uma mega transformação que eu fiz nesse armário que estava sem salvação. Comecei retirando todos os puxadores. E com uma lixa para aço, lixei ele tudo. Para tratar a ferrugem, fiz uma receitinha que vi na internet. Vinagre branco e lixa. E aqui funcionou o real. Lavei todo esse armário e depois deixei secar bem. Para agora começar a pintura. Para isso, vou utilizar esmalte à base de água da Tintas Masa. Com um rolinho e pincel, vou pintar ele tudo. Inclusive as gavetas. Em alguns cantinhos, onde as vezes o pincel não alcança, vou passar um espreito, também da Tintas Masa. Como esse armário não tem tampo, vou fazer um com pedaços de madeira. Fiz uma base e fui colando as ripas. Enquanto a cola do tampo seca, vou fixar os puxadores novos, nas portas e gavetas. Cortei o excesso de madeira do tampo e encaixei. E prontinho. Olha que espetacular que ficou. Nem parece que esse armário veio do lixo. E nesse projeto, já vou adiantar para vocês que irei fazer um belo rack de caixotes. Já vou começar lixando dois caixotinhos. E para deixá-los ainda mais bonito, vou aplicar verniz na cor moda. Vou precisar de alguns pedaços de guarda-roupa velho. Como esse pedaço que eu tenho aqui é bem largo, vou cortar ele na largura dos meus caixotes. Vou precisar de duas unidades, do mesmo tamanho. Um para ser o tampo e o outro a base do nosso ralho. Com as sobras, vou fechar as laterais. Para fixar tudo, vou utilizar parafusos com pontas. Galera, eu encontrei essa porta que tem esse espelho. E vou colocá-lo no fundo do meu rack, para deixá-lo ainda bem mais chique. Vou fechar também o fundo com as sobras. E colocar um pé em cada canto. E para deixar com um acabamento ainda mais bonito, vou colocar alguns pedaços de madeira na frente e fazer alguns acabamentos com a tinta preta nas bordas. Com os outros pedaços de madeira, fiz algumas divisões para o rack. E nas madeiras, passei verniz. E prontinho, olha que belezura que ficou. E o melhor de tudo, um rack de luxo sem gastar muito. Acreditem! Encontrei essa cama velha jogada em um monte de lixo. E claro que dei um jeito de trazê-la para transformá-la. Já vou começar lixando ela inteira. E depois retirar todo o excesso de pó. Para a pintura, eu vou utilizar esmalte à base de água branco fosco da tinta Asmasa. E com o rolinho e pincel, começar a aplicação. E com o rolinho e pincel, começar a aplicação. Dei um total de três demãos de tinta. Com uma tinta dourada, vou fazer alguns detalhes na cabeceira. Para deixar ainda mais bonita, comprei esses desenhos em MDF Cru. Vou pintá-los com tinta spray dourado, também da Tintas Asmasa. Para colar na cabeceira, vou utilizar fita dupla fase. Projeto literalmente do lixo ao luxo. Gostaram do resultado? É com os melhores projetos de 2021 que iniciamos o ano novo. E pode ter certeza que 2022 será um ano incrível e cheio de ideias. E se você quiser conferir algum desses projetos na íntegra, vou deixar os links aqui na descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, curte esse vídeo, se inscreve se for novo aqui. E não esqueçam também do sininho de notificações, pois ele é muito importante para vocês conseguirem receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. E um feliz ano novo para você que me acompanhou todo esse ano. Que Deus abençoe você e a sua família e que venha 2022 com muitos projetos. Beijos e até o próximo vídeo.